Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Abraão Marques e aqui é o canal Abraão do Geral. A gente fica achando que futebol é uma coisa bobinha, uma coisa que ninguém vai dar muito interesse, que é só diversão, só relaxamento, só coisa para você curtir, ver na família, final de semana, ver nos amigos vendo aquele futebol, mas quando seu time começa a tomar aquelas pancadas, ou quando seu time começa a ganhar, você se empolga, você se irrita e fica meio doidão, fica meio malucão. Por isso que eu falo, futebol é casa de doido. Quer ver alguns exemplos? No início do campeonato, você lembra quem era o líder do campeonato? Era o Vasco. O Vasco na terceira rodada era líder do campeonato, junto com o Internacional e com o Atlético Mineiro. Mas hoje o que está acontecendo? O Vasco está na zona de rebaixamento. Quando ele foi líder, o Ramal era o treinador, criou aquele termo ramonismo, virou febre nas redes sociais, o time virou moda, mas começou a cair, cair, cair. Chamaram o treinador português, o Ricardo Pinto, diziam que aquela história, né, Jorge Jesus foi bem, é português, então deve dar certo aqui também, vamos arriscar o Ricardo Pinto. Só que o time mudou, né, continuou perdendo, não jogava bem. E o que fizeram? O Pinto caiu. Mandaram o Pinto embora. Aí chamaram quem? Profechou. Profechou Luxemburgo. O cara domina o vestiário, tem uma palavra forte. Agora aquela história, né, tire as crianças da sala. É muito baralho, é muito filho da fruta. Quer dizer, o time está até oscilando. Ganhou, empatou, perdeu agora de novo, mas está na zona de rebaixamento. Está ali, ó, Fortaleza, Bahia. Está aquela confusão. É o primeiro da lista ali. Mas é aquela história. Lá em cima estava bem, a torcida estava doida, agora está lá embaixo, a torcida continua maluca, reclamando. A política também é confusa. Tem eleição? Não tem eleição? O cara eleita presidente? Depois o Juiz Ventira, aquele cara que não é mais presidente. A confusão do diabo. Reflete no time. Não tem como não refletir. Luxemburgo vai ter um trabalho, mas acho que consegue. No final das contas, acho que ele consegue tirar o time da zona de rebaixamento. O Botafogo, que não tem jeito. Empatou muito, empatou, empatou. Dizer que no início o Botafogo era assim. Ele jogava, era difícil fazer gols nele, mas também ele fazia gol. Resultado. Está aí na zona de rebaixamento, praticamente já rebaixado. Já pode preparar a agenda da torcida do Botafogo. Ano que vem, ano que vem, desculpa. Próximo campeonato da Série B. Quem está jogando? Botafogo e Cruzeiro. É um jogo bom de se ver, hein? Botafogo e Cruzeiro. Não perca. Só sabe o dia que vai acontecer. Agora, lá em cima, vamos voltar lá em cima. O Inter estava bem pra caramba com o Eduardo Cudeiro. O Eduardo Cudeiro foi para a Espanha, o time deu uma queda. Aí o que aconteceu? Chamou o Abelão. O Abelão criticado, retranqueiro. A torcida reclama pra caramba do jeito de jogar. Mas é aquela história. O time vem crescendo, vem crescendo. Batou de frente com quem? Com o São Paulo. São Paulo, líder. Começou a ter uma queda. São Paulo, líder. Foi lá. Sete pontos na frente. Jogou com o Internacional. O que aconteceu? 5 a 1. O Inter amassou o São Paulo. Foi, assim, uma derrota vexatória. A torcida de São Paulo tá tão puta, da vida tão revoltada, que quer mandar embora o Diniz. Quer mandar embora o time todo. Manda botar o time da base. Demite. A torcida é assim. A torcida é emotiva. O time ganhou. Tá lá em cima. Agora, se perdeu, manda todo mundo embora. O Diniz é aquela coisa. É um bom treinador. Tem seus conceitos. Mas aquela história de bola dele é aquele suicídio coletivo. Não tem jeito. Quando dá certo, parece um time europeu. Parece um carrossel holandês jogando. Mas quando perde, é uma baratavão, um desespero. É o que aconteceu, né? O Luan, que era a base, era a referência da zaga, como montava o time certinho, já tá sendo contestado um pouquinho. Daniel Alves é contestado. O Reinaldo. Então, quer dizer, o time tá sendo muito criticado. Porque o time tá lá na frente, com sete pontos. E vem cair, não cai, não perde a liderança. A torcida tá com razão de reclamar. O São Paulo, eu falei. São Paulo tem que ir com o emocional no pé. Foram quatro eliminações. É muita coisa. Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil. É muita coisa. E o brasileiro não tava lá em cima. Então, vem caindo, caindo. É complicado pro São Paulo. Pode até ganhar o campeonato. Mas vai ter que cuidar dessa parte emocional. O Atlético Mineiro é o São Paulo. Ele gritando ali, abrilha do gramado. É que ele corre, corre. Bota o time pra cima. Se tomar gol, ele não se preocupe. O Privalet faz dois gols. Só que o time não tá rendendo tanto assim, não. A defesa tá falhando muito. E se bobear, vai jogar com o Vasco. O Luxemburgo prepara muito bem o vestiário. Vai botar esses caras com aquela coisa lá em cima, como ele sempre fala no vestiário. Vai ser muito filho da fruta. Muito casa do baralho. Pro jogador, eles vão ter que correr muito. Porque o jogo vai ser em São João. O Atlético vai ter muita dificuldade. Pode até vencer, mas não vai ser fácil, não. Porque o Inter tá ali, terceiro colocado do campeonato. Aliás, tá abaixo do Flamengo. Então, ele tem que retomar as vitórias pra poder almejar o título. Tá ali, matemáticamente, tem possibilidades. Agora, é complicado, porque esses time que estão pra descer, eles jogam muito, correm muito. Agora, o Flamengo, todo mundo dizia, né? O Flamengo vai ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão. Só que, na verdade, o Flamengo deu uma descida, assim, fenomenal. Contra todo o Domenech Torrente, time no Rodô. E agora tá com o estagiário, o Rogério Senne. O Rogério Senne aparece pra pardalão direto, né? Pardalão, botou o Liarão na zaga, no finalzinho de jogo lá. Aí, tomou o gol do Fluminense no finalzinho lá. E foi uma confusão, porque o time tava vencendo. Tomou o gol e no finalzinho virou o Fluminense. Então, clássico, né? A torcida bate muito em cima disso. E teve chance de ser líder e perdeu essas oportunidades. Patou com o Bragantino. Quer dizer, dependendo dele, era pra estar líder há muito tempo nesse campeonato. Mas vacilou muito. Agora, tá com chance de ser campeão. Por quê? Ganho do Palmeiras, que era um confronto direto. Jogou bem. O Lerão começou jogando, surpreendeu todo mundo. Jogou bem. Apesar que perdeu o Rodrigo Caio, mas o Charmich entrou e jogou até razoavelmente. Então, o time tá de novo. Parece estar voltando. Aquela marcação alta. O time se doando. Aparentemente, o time tá se organizando. Agora, vamos ver, né? Porque tem a rodada agora, né? O Flamengo vai pegar o Atres Paranhas, que é gramado sintético. O gramado é chato pra cama jogar, mas o time tá juntinho. Talvez dê pra vencer. Não com facilidade. Vai ser jogo difícil. E vai ser o Grenal um jogo assim, desesperador. Porque o Grêmio, ele sempre dá uma pancada internacional. Só que o Inter melhorou muito. Então, esperem expulsões, esperem briga, confusões, entrada do VAT todo momento. Vai ser um jogo atípico. Porque se o Inter vencer, ele fica um pouquinho melhor na liderança. Porque vai, dependendo dos resultados abaixo, ele pode manter essa liderança e ter um respiro. Agora, eu não sei não. O Grêmio com o Renato é um time chato. O Grêmio tá assim, tá tomando gol no início do jogo, no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, ele vem pra cima, fica em cima dos times, até fazer o gol dele. E normalmente faz só no finalzinho. O Diego Alves, ele é um jogador... O Diego Souza, desculpa. O Diego Souza é um cara que ele tem umas habilidades. De uma hora assim, ele vai tirar a bola. É uma jogada estranha, uma meia bicicleta, uma borboleta, uma coisa que ele faz lá. Parece uma clóvata. O cara é impressionante. E faz os gols dele. Então, é isso, gente. Se liga, relaxa, aguinha com açúcar. Faz aquela recomendação médica. Beba bastante líquido durante as partidas. Até dois litros por dia. Então, bebo bastante cerveja. Pra poder relaxar, pra ficar tranquilo. E ninguém ficar maluco, não. Futebol é assim mesmo. É só pra se divertir, só pra gente curtir. Brincar com o vizinho, sacanhar o colega do lado. Mas só na brincadeira, gente. Nós somos rivais em campo. Nunca inimigos, hein. Um abraço. Vamos esperar o próximo vídeo, ver o que acontece nessas rodadas aí. E vamos ver se o Vasco desce, se o Botafogo consegue um milagre, se o Flamengo é campeão, se o Corinthians dá uma subida boa, se o Palmeiras se estrambelha de novo e fica lá embaixo. O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. É isso aí, gente. Vamos ver o próximo vídeo. Se inscrevam, dê like, comentem. Vamos trocar ideias. Um grande abraço. Até a próxima.